Se tivesse essa oportunidade, Deus daria a lei para Moisés e porque Deus já havia dado uma liberdade para o seu povo, porém precisava da lei, porque liberdade sem responsabilidade pode tornar-se libertinagem. Então o povo sai do Egito, a liberta, mas agora vai ao monte Sinai, ali onde Moisés receberia a lei para transmitir ao povo de Israel. Porém, Moisés recebe de Deus algumas discussões para santificar o povo, lavar as vestes. Os cônjuges não deveriam ter contato com as suas esposas e vice-versa durante três dias para que eles tivessem santificado na presença do Deus eterno. E Deus, então, se manifesta num cenário que a Bíblia vai dizer que Deus apareceu com relâmpagos, trovões e som de trombeta. Deus até disse para Moisés dele é trazar limites para que o povo não se aproximasse e trocasse a morte porque poderia morrer. E então assim foi. Mas chega um momento, depois de Moisés receber a lei e no recinto de número 18, mais propriamente dito, que o povo, quando viu os trovões, os relâmpagos e o som da correda e o monte que fumegava, eles tremeram, assustados e ficaram à distância. E aqui nós vamos ver o contraste disso. Porque enquanto o povo estava à distância, tremendo e assustado, e dizendo para Moisés, fala do mesmo conosco, nós não queremos ouvir a morte de Deus porque assim a gente pode morrer. A gente vê o contraste do que ele está dizendo, não tenha medo, não tenha medo, é o Senhor que nos tirou da terra do Egito, é Ele. Não tenha medo, Ele estará apenas nos provando para que o temor do Senhor venha sobre nós, para que não peguemos contra Ele. Mas é o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mas a Bíblia disse que o povo permaneceu à distância. Mas que Moisés entrou na densa nuvem, nuvem na qual Deus se encontrava. Eu consigo extrair algumas, algumas lições desse texto, para que nos aproximemos de Deus, e tenhamos encontros reais com Ele. que não fiquemos apenas na superficialidade de um relacionamento, digamos assim, à distância de Deus. Um relacionamento anêmico, um relacionamento com o qual nós não tenhamos experiências, um relacionamento que a gente vai viver, de apenas ouvir falar, de um relacionamento que só as outras pessoas se aproximam de Deus, e eu não, de um relacionamento que só os líderes, porque no caso aqui, Moisés era um líder, e levou um sacerdote com ele até certa parte. E os sacerdotes, e Moisés podem, por que eu não posso? Por que o pastor pode? Por que o irmão do ciclo de oração pode? E eu não posso. Por que alguém ora em Jesus cura? E eu não posso. Por que alguém prega? E eu não prego. Por que alguém tem ousadia, para impor as mãos sobre os enfermos, e não acontece nada disso comigo? Por que alguém fala em línguas estranhas, é batizado e eu não sou? Por que tudo isso? Agora, Deus disse para Moisés, eu te digo o povo, porque eu quero me encontrar com eles. Eu quero me encontrar com eles. O que eu consigo entender nisso aqui, irmãos, é que Deus havia se manifestado para o povo lá no Egito, se compradas, abriu uma verdeira, já estava no deserto há três meses, mas Deus queria algo particular para o seu povo. Queria algo diferente com aquele povo que foi chamado da descendência de Abraão, de Zag e de Jacó. Eu compreendo que Deus queria algo no povo longe dos egípcios, longe de Faraó, longe de Mar Perdeiro, queria lá no Monte de Deus, no Monte Sinai, no Monte Orelha, e o povo agora estava ali. Mas, para o encontro com Deus, é necessário alguns requisitos, é necessário que passemos por algumas condições. A primeira, é que Deus disse para Moisés, santifica o povo, consagra o povo, e sem santificação, irmãos, jamais não nos aproximaremos desse Deus que é santo. Sem santificação, sem separação do mundo, sem a mineração das nossas vontades, dos nossos desejos, jamais nos aproximaremos verdadeiramente desse Deus que é santo. Paulo chegou a dizer, olha, o Senhor não nos chamou para a imundícia, mas Ele nos chamou para a santificação. Aleluia! O nosso Deus é santo, e Ele requer essa cidade do seu povo. Ele requer a separação desse povo, que chama pelo seu povo. Aleluia! tudo em vós esteja santificado, Espírito, alma e corpo. Santifica o povo, Moisés, o sábio é o povo. Aleluia! E às vezes, amados, nós queremos nos aproximar de Deus, queremos até ter encontros e recontros com Ele, porém, não queremos passar por esse que é exílio, por esse requecido, por essa condição sem a qual não nos aproximaremos de Ele. Ele é santo! Ele é santo! E requer que nós sejam santos também para a glória do seu nome. Quem está compreendendo e glorificando o nome? vivam isso comigo, desvalizem isso comigo, o povo se afastando e ficando à distância, aproximando. Enquanto Moisés vai para dentro da nuvem, o povo se afasta dentro. Aí Moisés diz, olha, não tem, irmão, não tem medo, é o Senhor, é Ele que está falando conosco. não tenham medo, se aproxime para ouvir. Não Moisés, fala para o conosco. Não queremos ouvir a voz dEle para que não morramos. Fala para o mesmo conosco e ficar à distância. E Moisés diz, não tenha medo, não tem mais. É Ele que está vindo nessas manifestações da natureza, no fogo, no provão, no relâmpago, mas é Ele, é o Senhor. Ele está apenas nos provando para que o temor dEle venha sobre nós. Prestar atenção que sem temor a Deus não nos aproximaremos dEle jamais. Sem o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus não é temer o dEle. Pelo contrário, quem treme a Deus não tem medo de se aproximar dEle. Agora, quem tem medo de Deus das suas manifestações é porque não pede a Ele. Vocês conseguem compreender isso nessa noite? De quando o temor de Deus está no nosso coração, de nós o reverenciamos, entendemos que Ele é santo, que temos medo de pecar contra Ele. Isso sim, é temer a Deus. Tem o receio de temer contra a santidade dEle. Aí, nós nos aproximamos dEle. Nos aproximamos da nuvem da sua presença, da nuvem da sua glória. Aleluia! Onde estão aqueles que ainda tem o temor do Senhor no coração? Que ainda tem um brilho na face de temer a Ele. Aleluia! Aleluia! A nossa geração é uma geração que não tem medo de pecar, mas tem medo de Deus. É uma geração que rebega a santidade de Deus. É uma geração que perdeu o temor do Senhor, mas temor de Deus venha sobre nosso coração desta noite, irmãos. Estamos em um culto de ceia, vamos sentar à mesa com Ele, porque não dizer é uma noite de nos encontrarmos com Ele, a mesa simbolicamente, a mesa dEle. Santidade é o Senhor, temor do Senhor. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor eternamente, você ainda consegue temer a Ele, para que sinta a sua presença, aleluia, não tem mais, é o Senhor que está falando conosco, hoje é a glória a Jesus, ainda se foi Ele que disse que era para eu preparar-nos para encontrar com Ele, não tem uma, é o mesmo que abriu o mar vermelho, é o mesmo que mandou as pragas, é o mesmo que trouxe julgamento sobre faraó, é o mesmo que tem cuidado de nós durante esses meses, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, irmãos, é o Deus de Ana, de Isaac, de Jacob, é o Deus dessa igreja, é o Deus que deu seu filho para morrer por nós no Galvário, mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus, Aleluia, é o mesmo Deus que exige santilar de temor no nosso coração, Aleluia, Aleluia, e Moisés disse, venha-nos provar para o que tem mãos a ele e fiquemos livres de pecado para ele, está explicado irmãos, não deixe, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livres de pecar, Aleluia, Aleluia, você está entendendo? Aleluia, o que é temer a Deus, Aleluia, o versículo de o diz, mas o povo permaneceu à distância, ao passo de Moisés se aproximou da nuvem escura em que Deus se encontrou, Aleluia, 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 que tenhamos queridos o acelho na nossa alma de mais águas profundas de Deus, que tenhamos você na nossa alma de entrarmos na nuvem da glória do Senhor, que deixar que a nuvem da glória dele nos envolve Aleluia, que nos aproximemos dessa presença santa, que traz refrigério para nossa alma, que traz retorno, que traz cura, que traz poder, traz milagre, glória Deus, Aleluia, chegamos a Deus, e ele se chegará a vós outros, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, Aleluia, que nos aproximemos desse Deus que é bom, é santo e misericórdia de hoje, que nos aproximemos desse Deus, que ainda cura, batiza no Espírito Santo, nesse Deus que ainda chama para sua obra, e capacita com dois espirituais para usar na sua seara, nos aproximemos dele nessa noite, com o coração adorador, com o coração que renicia a ele, com o coração verdadeiramente quebrantado na sua presença, esteja na presença, orar lamás, o lamás, o lamás, o lamás, 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 fique de pé comigo por instante, vamos orar ao senhor, lamás,